A Associação Fluminense de Cogeração e o Portal Ambiente e Energia promovem no dia 25 de agosto, no Rio de Janeiro, o primeiro curso de Cogeração. Nesta entrevista, Osório de Brito, superintendente da Cogê Rio, fala sobre o curso e também sobre os benefícios da Cogeração, uma solução hoje utilizada por supermercados, shopping centers, hospitais, hotéis e indústrias de muitos segmentos. Doutor Osório, eu gostaria inicialmente de saber qual é o objetivo desse primeiro curso de Cogeração. Bom, um dos problemas mais sérios que é a Cogeração, pelo menos aqui no estado do Rio ainda enfrenta, é uma deficiência de mão de obra. A mão de obra não é encontrada, preparada e disponível no mercado. Uma das preocupações da Cogê Rio é exatamente começar a preparar essa mão de obra para o aumento de unidades de Cogeração que vão acontecer no estado, que é previsível. No último levantamento que nós fizemos do potencial de Cogeração no estado, chegamos, foi feito no final do ano passado, e os números chegaram a encontrar 422,9 megawatts de possibilidades de unidades de Cogeração que precisam de mão de obra para operá-la. Essa é a razão do curso. Sei lá, o que o senhor destaca como sendo os principais tópicos desse curso? Nós vamos trabalhar com todas as especializações que compõem uma unidade de Cogeração. Por exemplo, a queima do gás, é o primeiro ponto, que é a formação da energia térmica. A formação da energia elétrica, a criação da energia elétrica, que são os geradores. Como é que ela se cria, como é que se faz a relação, a passagem da energia mecânica provenia de uma turbina para a geração elétrica. A transformação do calor em frio através de máquina de absorção. Todo esse conjunto está dentro de uma unidade de Cogeração. E fora controles internos, e a maneira pela qual é implementada uma unidade de Cogeração, que nós vamos também abordar. São os investidores, através de projetistas, através de contratação e gerenciamento, e por essa natureza. O senhor falou já de algumas funções, algumas carreiras aí na área de Cogeração, algumas oportunidades. Que outros profissionais, o mercado de Cogeração, vai necessitar na visão do senhor? Não, não vamos precisar, basicamente engenheiros. Isso aí não tem dúvida nenhuma. Engenho projetista, engenho que vai cuidar da instalação. E vão precisar de muita mão de obra operacional. Mão de obra que vai ter que entender, basicamente, de um conjunto que produz energia térmica, que produz energia elétrica, produz frio. E esse pessoal tem que estar preparado para isso. O senhor falou que o estudo revelou um potencial de cerca de 420 megawatts aqui no estado do Rio de Janeiro. E hoje a Cogeração já é usada por empresas de vários segmentos. Quais são os benefícios que o senhor destacaria na Cogeração? Bom, a Cogeração, hoje em dia, é uma aplicação extremamente eficiente. Eu tenho uma ideia, uma usina térmica de grande porte, na melhor das hipóteses, tem uma eficiência da ordem de 50%. No ciclo combinado, pode, eventualmente, chegar a 60%. Isso significa que a queima do gás numa usina termoelétrica, perde para, sem uso, perde cerca de 40% e, no ciclo aberto, perde 70%. Quando você vai para uma unidade de cogeração, a lei maior do setor elétrico brasileiro já caracteriza, com um ponto mínimo, 75%. Você encontra em shoppings cerca de 85% de eficiência no uso da energia. E você chega a, por exemplo, a indústria de refrigerantes, como a Coca-Cola, por exemplo, chega a 90% de aproveitamento, porque consegue aproveitar, só no exemplo da Coca-Cola, para caracterizar bem, consegue aproveitar vapor sobre duas pressões distintas, água gelada, água quente, eletricidade, ar comprimido e ainda usa, filtra os gases de combustão e põe na Coca-Cola que nós todos bebemos. Isso dá 95% de aproveitamento, só se perde 5%. Em termos de investimento, né? Quanto custa para uma empresa ter um sistema de cogeração, em média? Aí, essa pergunta é complicada, porque isso varia muito com o tamanho, por exemplo, no shopping, você só vai aproveitar, embora com uma alta eficiência, você só vai aproveitar o frio. Você vai transformar a energia térmica numa margem de investição só em frio. É claro que o custo de investimento é totalmente diferente do que numa cervejaria, que vai aproveitar, a não ser o gás carbônico, vai aproveitar tudo aquilo que eu falei para a Coca-Cola pouco. Então, o investimento é muito maior. Mas são números que são muito difíceis de você caracterizar no relance desse tipo. Quer dizer, essa é uma solução, é uma alternativa energética, então, sem contraindicação para qualquer empresa, de qualquer setor? Não, não. Não é para qualquer empresa. É para as empresas que precisam, no seu processo industrial, de energia térmica e de energia elétrica. Uma empresa que só precisa de energia elétrica, por exemplo, por geração, não é o caso. Os segmentos, então, mais indicados para esse tipo de aplicação seriam pais, especificamente? Bom, na indústria, são todos os segmentos que usam calor e frio. Por exemplo, na siderurgia, em alguns segmentos metalúrgicos, refrigerantes, e assim, enfim, usou calor, usou eletricidade, a cogeração é cabível. Não significa que é viável, pode não ser, mas é cabível. E na área comercial, você tem shoppings, é onde, hoje em dia, você tem mais aplicações. Só aqui no Rio, eu tenho o Caxinha Shopping, eu tenho o Bando Shopping, eu tenho a Plaga Shopping, eu tenho o Norte Shopping, todos esses, Carioca Shopping, todos eles têm cogeração. Por que? Porque é tão usado pelos shoppings? Bom, porque o custo da eletricidade, principalmente na hora da ponta, é extremamente elevado. E aí, o que dá viabilidade para a cogeração é exatamente a redução do custo da eletricidade ou da energia no preço final do produto. Quanto mais barato for do custo da energia no produto final, aumenta a produtividade da empresa. Então, interessa para ele. Isso é o que dá viabilidade à cogeração.